E aí galera que tá falando é o Felipe, hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui, mais uma alavancagem que eu fiz, tá? Saí de R$50 e fui pra R$150, beleza? Então vou tá mostrando esse vídeo aqui, que foi basicamente uma live, eu fiz isso aí aqui ao vivo. Então fiquem com as entradas aí, beleza? It's all if I want to know where you are Why keep you hiding where the sun is dark The sun is dark The sun is dark Why keep you hiding where the sun is dark The sun will find me too I love you Why keep you hiding where the sun is dark It's all if I want to know where you are Why keep you hiding where the sun is dark The sun is dark Why keep you hiding where the sun is dark Why keep you hiding where the sun is dark Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL